A Record continua em Aruanã e o repórter Gabriel Almeida traz pra gente uma curiosidade histórica. O que foi que você achou aí, hein, Gabriel? Boa noite. Boa noite pra você, Fernanda, também ao Paulo Henrique e a todos que nos acompanham aqui pelo Goiás Record. Nós estamos aqui na Praça Couto Magalhães, onde um monumento foi erguido e construído aqui justamente pra contar um pouquinho da história dessa cidade. Lá em 1853, Couto Magalhães, presidente da província aqui em Goiás, ele tinha a intenção de fazer aqui o Rio Araguaia se tornar uma estrada fluvial justamente pra movimentar a economia dessa região. Ele trouxe três barcos a vapor, só que um deles acabou afundando, aqui próximo de onde nós estamos. E, inclusive, parte desse barco foi resgatado. Ainda não se sabe, o motivo foi, o motivo pelo qual esse barco acabou afundando ainda é desconhecido. Mas a gente vai entender um pouco mais dessa história com a professora Angelita, que, inclusive, fez o mestrado todo relacionado a essa história, né? Muito boa noite pra senhora. Conta um pouquinho dessa história maravilhosa e interessantíssima aqui que acabou envolvendo um barco. Esse barco afundou. Que barco era esse? Conta tudo pra gente, Angelita. Boa noite pra você. Boa noite, Gabriel. Então, falar um pouquinho da história de Aeronã, dessa importância toda cultural pra nós, né? Conta o Magalhães, quando ele sai da província, assim mesmo, ele é convidado a assumir a liderança desse projeto de navegação. E ele traz três barcos para concretizar, realizar esse projeto. E ele promete em cinco anos. O que ele faz? Ele traz primeiro Cristóvão Colombo, do Pará, depois ele traz um outro barco a vapor, que é o Araguaia, e depois Mineiro. Então, ele faz esse transporte com três barcos. E uma das suas viagens, Cristóvão Colombo, que é esse nosso monumento aqui hoje, é uma parte da caldeira do barco a vapor, que se situa aqui hoje, ele afunda. E aí, nesse período todo, Cristóvão Colombo continua com o projeto. Entretanto, nós ficamos aqui com uma parte, né? Do barco Cristóvão Colombo. Eu falo que o projeto de navegação fluvial, ele foi, assim, o maior projeto, vamos dizer, econômico da província nesse período do século XIX. Inclusive, né? Aqui hoje, onde se situa um dos maiores hotéis da nossa cidade, era localizado a sede da navegação fluvial, que chamava na época Araguaia. Muita gente não conhece, né? Não sabe, passa por aqui, não sabe nem que isso é uma caldeira e nem por que dessa história toda. E por isso que é tão importante a gente trazer isso para quem está em casa, né, Agilita? Sim, com certeza. Faz parte da nossa história, né? E é extremamente importante trazer a cultura do nosso município, né? Saber que aqui fez parte do início do estado de Goiás. Inclusive, Conto Magalhães, quando estava na província, ele queria fazer desse espaço, transformar esse espaço hoje, que é a Aruanã, que na época funcionava como o presídio Leopoldina, como capital da província de Goiás. Olha bem, aqui seria a nossa capital. É, é uma história muito legal que a gente vai conhecendo aos poucos aqui no nosso Momento Record no Araguaia. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau.